Existem algumas bandas que são pra sempre, né? Eu não preciso nem explicar que foi o ABBA, né? Esse grupo sueco de música pop embalou os anos 70 e nunca deixou de ser presente. E foi pra celebrar esse sucesso da maior banda de todos os tempos, o grupo ABBA The History, vai se apresentar hoje aqui em Blumenau. É claro, gente, que eles vieram aqui pra animar a nossa sexta com vocês, ABBA The History. Podem cantar, pessoal! Vamos começar! Mamma Mia, here I go again Mamma, how can I resist you? Mamma Mia, does it show again? Mamma, just how much I miss you? Yes, I've been brokenhearted Blue since the day reparted Why, why did I ever let you go? Mamma Mia, now I really know Mamma Mia, I can never let you go Olha aqui! Olha aqui, senão, eu tô toda arrepiada! Gente, maravilhosos! Como é bom poder reviver isso! O grupo ABBA marcou, claro, a história. Vocês estão aqui justamente pra contar todo esse sucesso com um talento genial, né? Parabéns! Muito obrigada! Muito obrigada! Queria que vocês contassem dessa trajetória, como é que o grupo começou, deu a ideia de, não, vamos, é o ABBA que a gente quer. Então, nós temos uma trajetória de seis anos já, estamos desde 2013 a caminho desse Brasil inteiro. Santa Catarina sempre nos acolhendo com muito carinho e tudo começou porque em 2014 o ABBA completaria o seu aniversário de 40 anos do sucesso do Waterloo no festival Eurovision da canção. E aí foi aquela ideia, e se a gente fizer um trabalho, uma homenagem ao ABBA, uma saudação ao ABBA e ao final acabou dando super certo porque o ABBA tem muitos fãs, muito mais do que a gente pode imaginar. Ah, sem dúvida. É o que a gente estava comentando até ali na redação. O ABBA, ele é atemporal. Quem ouviu lá atrás é fã, quem ouve agora é fã. Agora teve os dois filmes do Mamma Mia, né? Vocês acham que isso também ajudou o pessoal que não conhecia também ficar mais vidrado no ABBA? Sim, com certeza. O filme contribuiu muito. Entre outras bandas também, né, que regravaram as músicas dele, o Eitins, que é um grupo sueco também que regravou as músicas do ABBA na década de 90. Então, sempre, como você disse, é atemporal. Então, tanto que quando nós, como a Paty falou, quando nós chegamos a fazer o show, nós não imaginávamos até então que ia ter um público teen, um público adolescente. Não somente o pessoal da década de 70, né, como muitos pensam, né? As crianças com as letras na ponta da língua, né? A gente ali prestando atenção, né, pra não errar, né? Porque as crianças do cima, eles sabem, eles aprendem. Vamos mais música, vamos mais música pro pessoal de casa que eu tô aqui, ó, só curtindo. Eu quero dançar muito. Você pode dançar, você pode jive, heaven, that time of your life, ooh, see that girl, watch that scene, begin the dancing queen. Friday night and the lights alone, looking out for a place to go, ooh, where to play the right music, carry the swing, you're going to look for a game. Anybody could be that guy, now he's young and the music's high, we don't feel the wrong music, everything is fine, you're at the move for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine, oh yeah. Yeah, you can dance, you can die, heaven, that time of your life, ooh, see that girl, watch that scene, begin the dancing queen. Ah, eu tô enlouquecida, gente, eu tô enlouquecida. É a música mais cantada dos karaokês, eu tenho certeza disso. É a mais inspirada da... Vamos falar rapidinho, hoje tem show, então. Local e data? É, local e horário? É o teatro Carlos Campos. Carlos Gomes. Carlos Gomes, desculpa, Carlos Campos é lá em Itatuí. Carlos Gomes será às 20h30. Maravilha. Tem ingresso ainda? Tem ingresso. Tem ingresso, pessoal? Todo mundo convidado. Por enquanto, corra. Por enquanto, corra, porque agora vai encerrar, certeza. Corre, vai lá. Ai, não dá pra perder, gente. Vamos encerrar com música? Vamos. Waterloo, sei lá, alguma coisa? Pode ser, pode ser. Eu quero cantar o dia inteiro. Cantar não, não? Pode ser, Waterloo? Pode. Gente, um beijo pra vocês, um ótimo fim de semana, um ótimo Natal. E a gente tá aqui segunda-feira juntinho com você, tá bom? Beijo com vocês, água. Vai. Mamãe, and Waterloo, Napoleon, they surround. Oh, yeah. And I have met my destiny in quite a similar way. The history book on the shelf is always repeating itself. Waterloo, I was defeated, one, the one. Waterloo, promise to love you forevermore. Waterloo, could it escape if I wanted to? Tchau, tchau.